O Castelo é o máximo, nota 10 e um beijão pra Verônica Costa. Vocês moram no meu coração, o baile é mil, é o melhor do Rio de Janeiro. O Castelo é o máximo, o baile é mil, é o melhor do Rio de Janeiro. O Castelo é o máximo, o baile é mil, é o melhor do Rio de Janeiro. Tchau, tchau.